Mensagem dia 23 do 10 de 2015 Os últimos tempos é este em que estão vivendo e não mais outro Senhor meu Deus e meu Santo Pai, a força do pecado continua se alastrando cada vez mais nesta terra? Não só a força do pecado, mas em se acreditando no chefe da perdição Este sim lançou sobre a humanidade uma força demoníaca Que se não estiver a pessoa com o meu Santo Espírito através de oração Ele entra sem a pessoa sentir e quando começar a descobrir já é tarde É por isso meu filho Pedro II que foste tentado esta noite E este é o pior dos piores que vem acabando até com os adolescentes Entrando no caminho da prostituição Esse que quer se passar por bonzinho, mas não é Tudo que ele faz é para me ver sofrer mais Uma nuvem negra está caindo nos olhos das pessoas Que não mais consegue enxergar a verdade que sou eu Por eu ter morrido em uma cruz Tenha coragem de dizer que foi um fracasso Se eu dei a minha vida foi para salvar Mas não todos e sim todos aqueles que vem ouvindo a minha voz Como estas mensagens que vem escrevendo E não as que por ele vem sendo publicadas Principalmente dentro da minha igreja que passei a Pedro I E que agora está contigo meu filho Pedro II Ensinas conforme me ouves E ele ensina como o diabo quer A força do pecado é tanta Que faz até a natureza se descontrolar No momento em que na cruz eu estava No meu último suspiro Toda a natureza mostrou que a força maligna mexeu Pensando que eu tinha morrido Apenas cumpri com as escrituras Sendo eu Deus de Abraão, de Moisés e Elias Já tinha dito Sou Deus dos vivos e não dos mortos Onde ele continua me ofendendo até hoje Que fui um fracasso E a maioria vem acreditando nele Um revolucionário que ficou para os últimos tempos Esse que estão vivendo E não mais outro Porque meu filho Pedro II Tu és o meu último porta-voz E é de ti que quero receber a chave que passei a Pedro I Jesus de Nazaré e Pedro II Essa mensagem eu achei bem forte Ela fala aqui O chefe da perdição lançou sobre a humanidade Uma força demoníaca Que se não estiver a pessoa com o meu Santo Espírito Através de oração Ele entra sem a pessoa sentir E quando começar a descobrir Já é tarde Tem um santo que diz A gente deve ter medo do pecado Como de uma cobra venenosa Meu filho Fosse tentado esta noite E este é o pior dos piores Que vem acabando até com os adolescentes Entrando no caminho da prostituição Olha o que as mensagens sempre falam Cuidem com as vestes Não vão em certos lugares Não escutem músicas profanas Porque é devagarzinho que começa E quando a pessoa nota Já é tarde Ela já está na lama Tem uma frase de Santo Agostinho Que eu marquei aqui Ele disse Aquele que deixa o pecado por medo Isso aconteceu muito antes do ano 2000 Deixaram do pecado por medo Retornam a ele Aquele que deixa o pecado por amor a Deus Jamais torna a cometê-lo É isso que falta na humanidade Amor a Deus Muitas pessoas deixam por medo Não fazem por amor a Deus Não fazem porque amam ele Não tentam amar mais a ele Eu conheço, tá bom Quanto mais a gente conhece a Deus Mais a gente ama E quanto mais a gente ama Mais a gente quer conhecer Mais quer ficar perto E hoje em dia as pessoas Não se importam de ficar sem rezar De ficar sem comungar De ficar sem na igreja Porque não amam Qual é o filho que ama o pai E não vai visitá-lo Quem é que ama uma pessoa E não quer falar com ela Se você não vai na igreja Se você não reza mais É porque você deixou de amar E olha o que o diabo faz com a gente Se a gente não cuidar Antes de pecarmos O diabo nos garante Que o pecado é irrelevante Ah, isso não faz mal Todo mundo faz É normal Mas depois que pecamos Ele nos convence Que é imperdoável Agora não volta mais Isso é imperdoável Você está perdido Você já vai pro inferno Você já é meu Olha o que o diabo faz Primeiro ele diz que não faz mal É normal Todo mundo faz Depois ele diz É imperdoável Te afasta da igreja Não ouve o que eles falam Não vai na confissão Não escuta o padre Isso é o diabo Ele só quer o mal Ele só quer mentir Ele leva a pessoa ao pecado E depois ele diz Agora tu é meu Não tem mais salvação E Deus não é assim Deus perdoa Deus sempre nos chama Voltem pra ele E aceitem o conselho de Santo Agostinho Não deixe de pecar por medo Porque você vai cair de novo Deixe de pecar Porque você ama Deus E procura conhecer Procura amar mais Volta pra igreja Reza Te arrepende De verdade Chora Feliz aquele que chora Porque o diabo nunca chorou Volte pra Deus Enquanto é tempo Não tem mais salvação Não tem mais salvação Não tem mais salvação E aí